Carros desses, eles abrem as portas, eita, como a mão é tenso, ó, todos eles abrem as portas, aqui em cima também, ó, o capô, porta-mala, certo? Todos eles mesmo, gente, até esse pequeno aqui, ó, ele abre e coisa do tipo. Já aqui do lado, galera, a gente tem aquela limãozinha, pô, velho, eu incomodei demais a minha mãe, meu pai também, é, pra comprar essa limãozinha pra mim, velho, quando era criança. Olha só que top, ah não, essa aqui eu vou pegar, gente, olha só por dentro, velho, não vai dar pra ver, mas é muito top. Deixa eu encostar ela aqui, pra vocês verem um pouquinho dela aqui, olha só, abre o porta-mala, tudo, gente, completamente tudo. Olha lá as bebidas, não sei se vocês vão...